Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Caso mulher, depois da fuga nos bota Tô suave com a vida, tô afim de xoxota Hoje a casa amiga, e só quer dar uma sentada Amizade continua Obrigado pelo sexo, nós se esbarra pela rua É que nós é prostituto, puto sem vergonha Esse é o Alexandre Borges, esse bitch é muito bom Previsão em BH que chove, amantes da foda que faz surro Aqui na favela, as que não fode, João Dainestan que hoje te machu É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão em BH que chove, puto Amantes da foda que faz surro Aqui na favela, as que não fode, João Dainestan que hoje te machu Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Esse é o Alexandre Borges que chegou no sapatinho Depois da fuga nos bota, tô suave com a vida Tô afim de xoxota Hoje a casa amiga, e só quer dar uma sentada Amizade continua Obrigado pelo sexo, nós se esbarra pela rua É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão em BH que chove, puto Amantes da foda que faz surro Aqui na favela, as que não fode, João Dainestan que hoje te machu Rodrigo do CN que hoje te machu